Oi, oi, gente! Decidi começar o vídeo mostrando a bagunça do ateliê. Não tem um dia que esse ateliê não fica organizado. Eu tento, gente. Eu juro que eu tento, porque eu sou virginiana. Mas sempre tá uma bagunça, os lápis estão sempre perdidos, e é isso aí. No vídeo de hoje a gente vai fazer um cabelo crespo. Então eu já preparei o meu croquis, já deixei ele bonitão, usando o meu caderno de poses, que tá ali do ladinho, e o link tá aqui embaixo pra quem quer adquirir. Nele você vai encontrar várias poses prontas só pra uso, e aí você põe os detalhes, tá, gente? Rosto, pinta a pele, faz as outras composições, que eu também ensino tudo aqui nos vídeos anteriores. Primeiro, pra fazer o cabelo, eu delimito o espaço. Então tá vendo que eu venho fazendo esses onduladinhos até onde eu quero pegar esse? Esse não vai ser um cabelo muito longo, então ele ficou ali na altura do ombro. E pra pintar ele, eu vou usar meu marcador da Copic, o E18. Ele é do kit, tá, gente? Cores de pele da Copic, mas vende separadamente também. E eu acredito que seja bem interessante você ter as cores de pele, porque com ele você também consegue fazer os cabelos, consegue fazer bota. Aí eu fiz a bota, fiz a bolsa e o cabelo da mesma coloração, só depois trazendo camadas. Então ele é super versátil, tá? Eu venho pintando, fazendo esses círculos. Vocês conseguem reparar que o meu marcador, ele tá fazendo círculos. Eu vou fazendo alinhamentos pra parecer que é os fios de cabelo mesmo. É um cabelo bem, bem black, bem clespo, bem crespo. Então eu quero trazer essa sensação de volume, de profundidade, deixando algumas arestras mais escuras, outras mais claras, trazendo sombra e luz. Porque quanto mais eu trago isso, mais sensação de volume eu trago. Depois, nas pontinhas, com a pontinha do meu pincel do marcador, eu venho trazendo uns fiozinhos soltos, pra parecer que esse cabelo não foi bem alinhado, ele não tá super penteado, ele tá mais esvoaçante mesmo, mais vida real, sabe? Pra não ficar aquela coisa chapada, aquele impacto parado, sabe? Que a gente vê em alguns desenhos de moda. Aqui no canal você encontra alguns desenhos mais modulados, né? Alguns desenhos onde eu faço padrão. Dentro do mercado de moda não existe muito essa coisa de elaborar demais o croquis. O croquis é mais padrão sim, gente, por conta da quantidade de desenhos que a gente faz dentro de uma coleção. Mas eu gosto de trazer essas opções porque eu sei que vocês gostam, eu também gosto. E quando a gente tá só desenhando por prazer, é legal deixar ele com um acabamento bem bonito. E se você quiser fazer na sua coleção, você tá livre, gente. Dentro da moda, você faz o que você quiser. A criação é livre. Quero fazer um croquis super elaborado dentro da minha coleção? Ah, escolha sua, você pode fazer, tá? Depois eu venho trazendo camadas pra trazer mais sensação. Então primeiro eu tentei com esse marrom, mas não rolou. Ele era da mesma cor do marcador. Então eu desisti porque não ia ficar muito diferente. Ia dar só uma sensação de luz que eu não gosto. E aí eu vim com esse... É um pincel, é uma caneta, gente. Uma canetinha da Faber que tem duas pontas. Eu adoro. É um kit que vem algumas cores. Entre elas, as que eu mais uso é o marrom, o preto e o vermelho. E aí eu vim trazendo a sensação de raiz. Sabe como se a raiz do cabelo dela fosse mais escura? Depois eu passo o preto também. Então toda a lateral do rosto, toda a parte de cima do cabelo, eu vou fazendo de novo esses círculos, como a gente fez na primeira vez ali com o marcador da Copic. Eu também escondi o brinco dela sem querer, então eu tive que esconder os dois. E eu venho fazendo tudo isso ali em volta. Com a ponta mais fininha, eu aproveitei também e fiz uns fiozinhos um pouquinho mais soltos ali nas laterais do cabelo pra parecer que ele tá esvoacante, tá, gente? E também caindo no rosto ali na testa dela, tá? Depois que eu fiz isso, gente, eu vim com uma caneta. Ela é de tinta acrílica. Ela imita a posca, tá, gente? Mas é uma marquinha mais barata que eu comprei na Wish. Ela não é tão boa, mas eu vim trazendo o brinco de novo. Porque, né, esse look maravilhoso pede um brinco, né? Pede acessórios. Então eu vim tentando clarear ali. No fim não deu muito certo, mas pelo menos parece que ela tá de brinco. E depois, como eu disse pra vocês, eu vou dar a terceira camada no cabelo, trazendo uma raiz preta, como se o cabelo dela fosse realmente tingido. E trazendo essa questão da profundidade, de trazer tudo que for pra frente claro e tudo que for pra trás escuro, como acontece na sombra e luz, como acontece no realismo. Esse desenho não é realista, ele tá longe de ser, mas eu gosto de trazer aparências realistas pros meus desenhos, tá? Então ficou incrível. Esse é um dos meus desenhos preferidos. Eu amo essa cor do look, que é um fúcsia. Apesar de ser um look bem simples, eu coloquei essas camadinhas de preto nas laterais pra parecer que é um veludo. Então eu trago mais cor, né, natural da peça do tecido no meio e um pouco mais de preto nas laterais pra parecer um veludinho. O cabelo tá basicamente pronto, né, gente? Na verdade, o croquis tá basicamente pronto. Eu só tentei alinhar ali, como eu disse pra vocês, o brinco, usando uma marcador prata. E é isso pro look, mas fica aí que eu tenho um recadinho final pra vocês, tá bom? Vocês gostaram? Me deixa nos comentários, não esquece. Tô esperando. Calma, 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 calma. Não fecha esse vídeo. Eu quero dar um recadinho pra vocês. Primeiramente, vai lá me seguir na rede de vizinha, porque por lá eu fico bem conectada com vocês, troco maior ideia, tiro todas as dúvidas de vocês. Aquelas duas, começa com o T e com ele, sabe? Segundamente, eu lancei... Não sei, não. Eu lancei um curso chamado Método Coleção de Sucesso, e nele você vai aprender a desenvolver uma coleção, a criar uma marca, a desenhar, porque dentro do meu método, eu também acoplei o Descomplicando Desenho de Moda e o Como Ser um Estilista Freelance. Então, se você quer aprender a como trabalhar com moda sendo uma estilista, você precisa do método. E ele tá em promo! Então, de R$497, você pagaria R$297 em 12 vezes, tá, minha querida? Tá bom pra você? Então, espero vocês por lá. Tô lá pra tirar todas as dúvidas também, ajudar, mentorar vocês nessa nova fase e na criação de sonhos de vocês, tá bom? Um beijo e a gente se vê. Tchau! Tchau!